O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ética e inteligência emocional aos 63 novos procuradores que vão reforçar o trabalho do Ministério Público Federal em todo o Brasil. Eles tomaram posse na Procuradoria da República em Brasília. Na faculdade nasceu a vontade de Marcelo ser Procurador da República. Para realizar o sonho, ele estudou 7 anos e largou a carreira de juiz federal. Eu espero muito ser dessa forma, realmente atuante, buscar sanar ilegalidades, irregularidades, buscar sempre o respeito à Constituição e às leis e, acima de tudo, aos direitos fundamentais. Bruno fez um estágio no Ministério Público Federal e, quando se formou, foi chamado para assumir um cargo em comissão. Dessa experiência, veio a vontade de se tornar Procurador. A gente vive num país de muitas assimetrias, de muitos problemas. A gente sabe que o Ministério Público Federal é uma instituição muito respeitada, nas ruas, pelas pessoas. Então, a minha expectativa é tentar ser o melhor agente público que eu pudesse ser. Eu sei que eu vou encontrar dificuldades, mas o entusiasmo e a vontade de fazer um bom trabalho são bastante grandes e eu acredito que vai impulsionar esse meu início de carreira. No discurso, o Procurador-Geral da República pediu ética e inteligência emocional na condução da carreira. A sociedade brasileira está carente de efetividade da atuação pública. Afirmei no início da minha fala ser inquestionável a qualificação jurídica e a capacidade intelectual dos senhores. Peço, contudo, que tenham igual e principalmente ética e inteligência emocional para conduzir a carreira que ora se inicia.